Neste item, faça a impressão da listagem das ordens de manutenção pendentes. Ele pode ser impresso de acordo com a definição dos filtros de seleção. Vou em consultas, relatórios, manutenção, operacionais, listagem das ordens de manutenção pendentes. Aqui, eu tenho vários filtros para selecionar. Se eu quero que o relatório mostre o solicitante, eu pressiono a flag, caso contrário, não. Aqui, eu posso selecionar o setor, manutenção, operador, opcional, data e bem idem. Posso selecionar o bem. Procurar. Ele me mostrou várias ordens pendentes. Seleciono, por exemplo, mostrei o fato de manutenção, eu confirmo. Aqui, eu tenho o hotel. Posso selecionar o hotel também. A ordem é o bem, é data, prioridade, serviço. Pressiono o botão confirmar. Como eu havia selecionado uma só, eu tenho aqui o setor, que é a manutenção, que eu havia selecionado. Operador, todos, o hotel, modelo 1. Serviço, manutenção. Aí, a pintura da manutenção, áudio e vídeo, molestrifado, manutenção. Manutenção geral. Aí, tem uma observação. Pintar as plantereiras do almoxarifado. Aqui, seria o número da ordem, a data, a duração, a prioridade 2. Eu posso também fazer isso, simplesmente, escolhendo o setor manutenção. E coloco confirmar. Ao fazer esse processo, ele me trouxe todas as ordens de manutenção pendentes que eu tenho. Agora, serem concluídas. O setor é o tipo de manutenção, o operador, todos, bem como o hotel. E aí, vem o tipo de manutenção, qual é o bem, o operador, o número dessa ordem, a data, a duração, no caso, consta, e a prioridade, 1 ou 2, 1 ou 2. E assim, sucessivamente. Como eu havia falado em outros relatórios, temos o botão visualizar, largura do tamanho, tamanho visualizar página inteira, imprimir, salvo em PDF, salvar, abrir, enviar por e-mail. Esse é o botão azul, onde eu aumento ou diminuo a visualização. E os botões navegar pela página. Vai de página em página, retrocedo, aqui vou para a última, retorno. Este aqui, eu quero, por exemplo, ir para a página 10, eu insiro o número. Pressiono o botão OK, ele me leva diretamente para a página 10, sem que eu tenha que usar os botões navegar pelas páginas. O botão replicar, ele me abre um novo relatório, para que eu faça uma análise mais detalhada. E assim, nós podemos ver como eu posso solicitar a impressão desse relatório, usando vários filtros. Não precisa usar todos, algum deles. Estamos por aqui, até a próxima.